Mas temos vidro e vai ser em dor Pra proteger o mundo da devastação Pra unir as pessoas de nossa nação Pra denunciar os males da verdade do amor Pra estender nosso poder às estrelas Justice! Jace! Equipe Rocket decolando na velocidade da luz Rendam-se agora ou preparem-se pra lutar, lutar, lutar É isso aí Devolvam meu Yama! Vem pensar! Pode esquecer Yama é a nossa vice-presidente de novos negócios